Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo cuidando o bem de Dona Benedita, que é mãe, avó, bisavó e tataravó. Ao lado da filha, olha só, fazendo uma limpeza de pele semanal com essa loção colônia, que ela gosta muito. Essa loção de limpeza original da leite de colônia. Ela gosta muito, toda a vida ela gostou e a gente preserva, porque ela se dá muito, a pele dela fica muito limpa e sedosa. Agora vamos hidratar a pele dela com esse creme, essa loção hidratante, para tirar o ressecamento. Amêndoa com colágeno. Deixa eu pegar um pouquinho. A minha irmã também. Já passa nos braços, olha só, para hidratar a pele dela, para tirar o ressecamento da pele. Olha só, tirando o ressecamento da pele de Dona Benedita com essa loção hidratante, olha. Esse hidratante, para a Dona Benedita ficar com a pele bonita. Olha gente, que jovem, bonita, alegre dos olhos azuis. Eu espero que as minhas filhas façam comigo, o que eu estou falando com elas, se eu chegar. A idade dela é de 88 anos. Passando hidratante nas pernas, para tirar o ressecamento das pernas de Dona Benedita. Agora, vou passar o creme, esse creme é anti-idade, é o anti-ruga, que a Dona Benedita gostava muito de passar quando ela era nova. Agora está de idade e vai continuar usando, porque a filha vai usar sempre, sempre. E ela gosta muito, ela fica bem chique. Olha só. Esse aqui é o dia, durante o dia. Se ela gosta, não é Dona Benedita? Dona Benedita? Ô, Nabil. Olha para a Dona Benedita. Ela gosta de ser bem tratada, não é, Bil? Bil? Ô, Bil? Bil? Olha só que encanto, não é? Agora um tapozinho, viu? Já viu? Olha pessoal, o tapozinho para ela, viu? Ela fica toda feliz, toda contente. Olha como ela fica. Cheirando. Creme de cabelo dela, que ela se dá muito com esse da Solo Online, hidrata. Creme para pentear, olha. Ele é macia, solta, hidrata os fios. Eu gosto muito desse creme. Olha. Para pentear, olha. Está acabando, mas... Vai vim outro. Prenda o fio. Agora, o que que vem? Vem o perfume dela. Vai ser o... Da Gelo. Essa é a Colônia. Não é isso? Deixa ela bem chique e perfumada. Eita, exagerei. Eita. Exagerei. Chega, Bil? Olha, Bil. É que é a oleosa e perfumada, olha. Para quando a família chegar. Sempre a gente faz... Nesse trabalho, a gente faz sempre, sempre. De manhã à tarde, assim por volta de meio dia ou uma hora. E mais ou menos às seis da noite, né? A gente faz esses... Cuidados. Tratamentos, esses cuidados com a dona Benedita. Ela fica feliz. A família recebe muito... Muita visita e sempre ganha um beijo, né? Sempre vê a dona Benedita bem tratada. Cheirosa, né? Perfumada. Isso é o papel da vida, dos filhos, não é isso? Cuidado, seu gente querido. Que cheiro é esse, Bil? Pronto, minha gente. Rapaz. É esse o vídeo Cuidando o Bem de Dona Benedita. Um abraço, até o próximo vídeo. Beijo.